Música Construção Igreja Fon Becora Reata no apoio ao orçamento Procento Tonulo, Rússia de Ocesia No Serane Paróquia Becora No Procento Rito Nulo, Rússia Governo Responsável da Construção Igreja Fon Paróquia Becora Padre Guilhermino da Silva Reconstrução Igreja Fon Sagrado Coração de Jesus Becora A Rússia de Oceano Igreja Fon Basílio do Nascimento No Der Administrador Apostólico A Rússia de Oceano Igreja Fon A Rússia de Oceano Igreja Fon O Direito de Oceano Igreja Fon E a fulano dobro, que não riham Rua Sanolores em Tolo, a mim prepara uma proposta completa. A doeta apoio-se do governo Timor-Leste Nian, e o gabinete apoio-sociedade civil. A mim apresenta dezeno, que prepara-se a companhia integra LDA, o gabinete apoio-sociedade civil. O contrator apresenta valores de contrato de 1.398.956 dólares. Mas bem, a fulano de parte, a ADN, a verificação, a BIOQ, a ADN, a prova, o sim, 1.398.956, a Bahia, 938.303.97 centavos. A rebuah plana reabilitação e ades enamorado completo. A mim busca a falha com o trator selo, não me retem, companhia BTK. A discussão entre comissão de construção, não companhia BTK. A mim apresenta a falha segundo plano, não me retem, completo. Que é difícil, inclui o imobiliário da igreja FON. A Rua fala com a proposta FON, que apresenta o governo, a liga-se o gabinete, apoio-sociedade civil. A parte da sociedade civil concorda, mas tem que retornar a aprovação com esse irmão Boto Caira Lassanana Guzmão. O espírito timorão não é uma católica, nem bem, já fuam para a reconstrução do raio da neném. Mão Boto Caira Lassanana Guzmão aprova, não recomenda a mim para a ADN. E a ADN, a minha alofale discussão balu no ICUS ADN Simo Plano Fom, a minha apresenta o custo milhão rua rihun atusida sanulo atusdolo ualunoloresinida ponto centavos lima. A foinde ADN, a lotir a verificação. ADN aprova plano segundo com montante milhão rua rihun nenoloresinualu atuslima ualunoloresin hito ponto ualunoloresinat centavos. O simontante ADN, a arquidiocese metropolitana de Dili, contribui 30%. No estado timor-leste, o governo contribui 70%. Se o governo do ICUS ADN, a arquidiocese metropolitana de Dili, o ICUS ADN 300 mil dólares, no governo do ICUS ADN 1.768.587.24 centavos. O ICUS ADN, a paróquia decorará-se no emalaran dia xira balun, a muito contribui o de selo custo dezeno, custo toma o serviço adicional nian. Custo vadezeno, custo vadezeno, a muito 65 mil, no custo adicional, iha 117 mil 432 ponto 45 centavos. A total contribuição do ICUS ADN é 282 mil 432 ponto 45 centavos. A paróquia decorará-se na expressão contente, tambabele-simona Igreja Fon, nebe-sira-rein durante tinanen. O ICUS ADN é 283 mil 432. O ICUS ADN é 284 mil 432. O que é que a gente tem que se acumular? Marca presença e emissa e inauguração, primeiro-ministro Tauro Matanrua, Rony Esposa, vice-presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Sarmento, Rony Esposo, membro deputado Balon, no membro governo Balon, padre, no madre Sira, no Sarani Sira e a paróquia Becora. Lucrecia Bakun, Jacinto Fulca, GmN.